Em noite de lua, as tribos reunidas para o ritual! Em noite de lua, as margens do rio, as tribos reunidas para o ritual! Mura, paré, passés, manaó, cupidambadaro, pontapajós, rupão tambores de guerra pra evocação! Animais esculpidos em madeira se transformarão em chacalé e chacoalos! Macaco gigante! Sarauá, Sarauá, Sarauá! Os Espíritos! Os deuses da mata anunciam a chegada na terra e na água! Sarauá, não quer libertar das profundezas, o Espírito vem! Com os poderes do grande xamã, invoca os deuses mawari! E o duelo do bem contra o mal vai começar! Sarauá, Sarauá! O peixe alado, trazendo o espírito de a jure-capa! O rumo que está lindo, roubar a panas! Sua presa afiada flutua nas águas! Sarauá, Sarauá! O peixe alado, trazendo o espírito de a jure-capa! O rumo que está lindo, roubar a panas! Sua presa afiada flutua nas águas! Fajé, montado você, começa a orar Ora, pajé, canta, pajé, ó poderoso pajé Canta e dança, clama, paininho, ó poderoso pajé Ora, pajé, canta, pajé, ó poderoso pajé Canta e dança, clama, paininho, ó poderoso pajé Surgem das águas O peixe alado, trazendo o espírito de ajuricapa Com o cristalinho, com a batana Sua presa fialda flutua nas águas Surgem das águas O peixe alado, trazendo o espírito de ajuricapa Com o cristalinho, com a batana Sua presa fialda flutua nas águas Fajé, montado você, começa a orar Ora, pajé, canta, pajé, ó poderoso pajé Canta e dança, clama, paininho, ó poderoso pajé Bora, pajé, canta, pajé, ó poderoso pajé Canta e dança, clama, paininho, ó poderoso pajé Bora pajé, canta pajé, ó poderoso pajé Canta e dança, clama paine, ó poderoso pajé